Olá, me chamo Ione e junto com demais membros do Laboratório de Biomecânica e Ergonomia a gente está trazendo hoje o trabalho denominado Estudo Comparativo entre Estimativas Antropométricas de Brasileiros. A antropometria ela se caracteriza pela análise de dimensões do corpo humano que incluem estatura, circunferência, comprimento de segmentos corporais e é importante realizar a avaliação antropométrica nos trabalhadores, no âmbito ocupacional, porque a mal observação dessas características ela pode ocasionar um dimensionamento incorreto de produtos e estações de trabalho, pode levar a perda de produtividade e podem acontecer ainda acidentes e distúrbios ocupacionais e atualmente vem sendo gerados modelos humanos computacionais através de softwares que eles acabam gerando resultados imediatos de estimativa dos segmentos corporais a partir da estatura. Então, o nosso objetivo é descrever características antropométricas de trabalhadores de fábricas do Polo Industrial de Manaus e comparar os dados com os valores obtidos pelos softwares Antroprojeto e Ergolândia. Para esse trabalho a amostra foi de 10 participantes, ambos os sexos, com idade entre 18 e 55 anos, o trabalho foi submetido e aprovado pelo comitê de ética, então temos o consentimento livre e esclarecido dessa população. Foram feitos 24 medidas antropométricas, a gente fez medidas estáticas, tanto em ortostase quanto em sedestação. E os instrumentos de medida foram o estadiômetro portátil, uma caixa antropométrica e fita corporal antropométrica. Foram utilizados os softwares Antroprojeto e Ergolândia. Antroprojeto está denominado como figura A e aqui a gente consegue observar que a partir de uma estatura pré-definida, a gente tem as numerações dos segmentos, tanto em ortostase quanto em sedestação. E aqui na figura B a gente tem a Ergolândia, que é um software que também vai gerar para a gente essas estimativas em pé e sentado. Como resultados, a gente teve uma média de estatura de 162,9 cm, que variou de 152,8 a 174,9. E a nossa tabela 1 traz essa proporção de segmentos em função da estatura em ortostase. Então, aqui na setinha azul a gente consegue observar que a altura do ombro, do cotovelo, do quadril e a largura do pé foi maior na nossa população, na nossa amostra, do que nos dois softwares, ou pelo menos um deles. E aqui em setinha vermelha, envergadura e alcance de pegada para frente, foi menor. Ao observar os dados em sedestação, a gente consegue ver que as variáveis comprimento glúteo por plíteo, altura do joelho, largura do ombro e do quadril apresentaram resultados maiores e que alcance de aperto vertical foi um resultado menor do que dos softwares. E a gente percebe também que o software Antprojeto possibilitou a gente colocar em centímetros a estatura mensurada, enquanto o software Ergoland apresentava valores pré-determinados. Então, isso pode desencadear a indiferença quando comparado ao valor real de cada indivíduo. O software Antprojeto apresentou cerca de 92% das variáveis estudadas, enquanto o software Ergoland é 71% desse total. Assim, a gente pode concluir que a análise do perfil antropométrico do grupo de trabalhadores sugere que os valores, em sua maioria, apresentam maior proporção ao apresentado pelos softwares. As variáveis com menor proporção apresentam correlação com a medida dos membros superiores. E conhecer o padrão antropométrico de uma população pode colaborar em melhores padrões ergonômicos e proporcionar maior qualidade e conforto na realização do seu processo laboral. Essas são as nossas referências. Muito obrigada!